Uma seguidora disse que meu açaí é feio e que eu só faço doce feio Então eu vou montar esse açaí pra ver se pelo menos ela acha esse bonito Esse açaí eu vou dar pra um seguidor Comecei colocando Nutella ao redor do copo Depois eu joguei duas bolas de açaí Mais três colheres de leite em pó Em seguida eu coloquei uma colher bem cheia de Nutella Depois eu coloquei mais meia colher de Nutella Depois duas bolas de açaí Soquei bem pra esse açaí poder sentar e dar mais açaí dentro do copo Vou enviar pra casa de um seguidor um pote de açaí de 500ml Vou colocar a última bola de açaí pra Natália não reclamar que tem pouco açaí Por último eu vou finalizar com pasta de ovo maltine e leite em pó Natália eu espero que tu tenha gostado desse açaí Eu fiz com todo carinho pra ti Ele pode ser feio, ele pode ser simples, mas gostoso com certeza ele tá E se tu quer ganhar um pote desse no iFood é só curtir, comentar e salvar esse vídeo Pode comentar bastante, quanto mais comentar mais chances tu tem de ganhar Aproveita e já manda pra uma amiga pra ti não passar vontade sozinha Espero que vocês e a Natália tenham gostado Em breve eu vou escolher um seguidor aqui pra dar de presente um pote desse Não esqueça de curtir, comentar e salvar esse vídeo